E a gente continua nessa missão de mostrar os melhores lugares de lazer para você aí de casa, que não tem o que fazer nesse período de férias aqui na capital amazonense. E agora a gente vai conhecer um lugar que é rico em cultura e artes. Só falando do Casarão de Ideias e claro que você é o nosso convidado a conhecer esse ambiente maravilhoso. E olha aqui na entrada, né? Como é seu nome? Deuzimar. Podemos entrar, seu Deuzimar? Ora, vocês são bem-vindos ao Casarão de Ideias. Muito obrigado. Está feito o convite. Vamos lá. Logo na entrada encontramos a Maria Eduarda e o Márcio Júnior. Eles nunca visitaram o ambiente. No caso a gente veio mais pelo ambiente mesmo, né? A gente é um ambiente mais tranquilo. A gente tomou um café, né? Conheceu um novo lugar. Conheceu um novo lugar, né? Algo diferente. Já a Maria Olinda está vindo pela segunda vez. Ela amou o que viu. Foi excelente. Olha, eu só vi uma vez. Foi essa vez que eu vi assistir o filme. Eu achei muito bom, muito bom. É aconchegante hoje a moça que veio comigo, junto com meus netos. Ela disse, ah, aqui é muito gostoso. É a primeira vez que ela veio. Ela falou assim, ah, e dá uma calma. É aconchegante local. Muito bom mesmo. No Terra, os visitantes contam com uma variedade de livros. Além de um café regional que funciona o dia todo. Aqui no Casarão de Ideias, nós somos um centro cultural, né? Abrimos de quarta a domingo a partir de três da tarde, né? A gente conta com um espaço de leitura, que é esse ambiente que estamos no momento. Temos um café, uma sala de cinema, uma loja. Um piso abaixo, nós temos uma loja colaborativa, que se chama ReciproLab. Além do lazer, claro, você vai ter um contato com a cultura e também com a arte. Como essa exposição aqui, que traz várias máscaras de diversos países pelo mundo. No terraço, quem visita o local é presenteado por uma vista maravilhosa. A área recebe o nome da irmã do proprietário, Jardim Roseli. Lá funciona tanto o cardápio do café quanto um cardápio próprio. Abre também de quarta a domingo, mas a partir de 16 horas, né? Também é aberto ao público, pode chegar. A gente tem um sistema de reserva, né? Pelo WhatsApp e você pode estar entrando em contato para fazer a reserva da sua mesa também. Mas a entrada é gratuita, pode chegar qualquer dia, qualquer hora. O espaço também contém um espaço exclusivo para a criançada. Música Música Música